numa sociedade solteira de afetos e viúva de emoções. Ter uma sociedade de gente que pensa é muito perigoso. Ter uma sociedade de gente que pensa que pensa é fantástico. É uma sociedade assim que interessa aos senhores do tempo e do templo. Aos senhores dos tempos e dos templos, que nos querem a pensar pelas cabeças deles, ou seja, a não pensar. Porque eles também não pensam, só pensam o que pensam. E nós pagamos. Pagamos as faturas dos sonhos por cumprir, das esperanças por realizar, das nossas vidas adiadas, acabrunhadas, deixadas até ao impossível, para alimentar a besta apocalíptica que nos consome e não nos deixa ver a nova Jerusalém. A besta das mordomias que não passam, dos tachos dos bois que passam, num desfile de inutilidades politicamente úteis, mas socialmente desgraçadas, e que pesam. Pesam e como? Mas que pesam no orçamento das gorduras estatais, já transformadas em celulite, que nada removerá. Já todos percebemos isto e mais. E muito mais que nos recusamos a admitir, pelo menos em nome da dignidade de poder continuar a sonhar. E se a gente desce a voltar isto? Uma pulga não pode parar um comboio, mas pode arrear muito o maquinista. Nesta terra de denunciadores profissionais, cheio de opiniões e de opinionistas, mas com uma falta de ideias confrangedora, vamos empurrar isto tudo juntos. Pode ser? Vamos a ver se me explico. Há dias, alguém me telefonava a pedir informações sobre adoções à distância. De repente, surgiu a ideia. É preciso levar para a rua a revolução dos não-violentos, antes que sejam os violentos a levar a revolução para a rua. Então, por que não promover a ideia de adoções de proximidade? E por que não encontrar formas imaginativas e solidárias de dizer a alguém todos os dias eu gosto de ti? Assim, sem mais. Assim, sem medo. Por que não fazer amor com toda a gente todos os dias sem medo das palavras? E se cada um de nós assumisse o compromisso de adotar uma família em situação de dificuldade? E se percebêssemos que a partilha e a solidariedade entre os pobres é a única forma de podermos sobreviver à crise e chegar, infelizmente, só dentro de alguns anos ao fundo do túnel? E se percebêssemos que o sonho da realização da fraternidade universal é a única receita possível para bater o pé aos senhores, donos de todos os poderes, donos de todos os medos, donos de todos os sustos com que nos querem assustar, donos de todos os tempos e de todos os templos. E se nos deixássemos de seres e dessemos, de facto, a volta a isto, alguém quer vir comigo? Fico à espera. Estou no meu metro quadrado à sua espera. Até já, até sempre. A gente vê-se por aí e quando nos virmos quero que saibas que gosto de ti.